E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, meu amigo, nesse vídeo você já vai deixar o seu like aí embaixo, sabe por quê? Porque muitas pessoas no Brasil são pegas pela desinformação, muita gente compra um aparelho bem mais caro, inclusive galera, a linha A da Samsung é uma das linhas mais vendidas aqui no Brasil, por isso que eu trouxe esse vídeo, muita gente que tá assistindo não sabe da diferença que a gente tem entre um A72 e um Galaxy S20 FE, que é uma nova linha da Samsung que ela tá investindo bastante, tem bastante, tem muita tecnologia diferente até do próprio A72. Então, o que você pode fazer pra ajudar também mais pessoas a verem o conteúdo bom deles é deixando um like aqui embaixo e comentário também, né? Comenta aqui o que você tá achando do vídeo e também qual smartphone você preferiria e também por quê? O que você diga aí? Qual você prefere e por quê? Só pra gente ficar sabendo também para mais pessoas serem ajudadas e verem qual é a melhor opção, né? Muita gente já sabe, fica também a critério de muitas pessoas, mas bora lá fazer esse vídeo rapidinho aqui pra vocês. E lembrando também que a gente sempre ajuda você que tá aí do outro lado com o melhor preço. Eu vou mostrar pra vocês os preços que a gente consegue registrar no Galaxy S20 FE e no Galaxy A72, no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram, que eu sempre deixo o link na descrição pra vocês, tá? É só clicar que você é redirecionado para um dos grupos, a plataforma é bem bacana e sempre a gente ajuda milhares de pessoas a economizarem a sua grana, tá? Não demole não. Inclusive, pra começar já falando de preços, provavelmente daqui pro final do ano isso pode mudar, Mas o A72 a gente apostou com uma média de menos de R$ 1.900 e o S20 FE na casa dos R$ 2.200 até menos que isso. Ou seja, ali a gente tem uma faixa de preço de R$ 200 por S20 FE. Vai valer a pena pagar R$ 200 a mais pra comprar um S20 FE? Você vai ver nesse vídeo. E pra falar também o que é que vem na embalagem quando você compra cada um dos aparelhos, a gente já fez vídeo no canal abrindo a caixa. Só que o Galaxy S20 FE, além de vir o fone de ouvido, ele também já vem, galera, uma película aplicada na tela. É uma peliculazinha de plástico, não é muito... não é uma das melhores, mas pelo menos vem uma película aplicada na tela. Porque assim, o Galaxy S20 FE, lá fora o FE significa Fan Edition, ou seja, é um aparelho já pensado para realmente fãs da Samsung. Então eles colocam já uma película, né? Ele é como se fosse da linha realmente top da Samsung. A linha S, né? Ele é da linha S, pô. É o S20 FE. Diferente da linha A da Samsung, que é uma linha de intermediários. Aqui é como se fosse uma linha de topos de linha. Vem fone de ouvido da AKG, ele não tem entrada para fone de ouvido. Ou seja, o fone de ouvido que vem já é no padrão USB-C, tá? O carregador que vem é de 15 watts, mesmo ele suportando 25 watts, que eu recomendo você comprar. É uma hora só na tomada e ele está carregado. O A72 só vem o carregador de 25 watts com o cabo. A Samsung não manda mais capinha, muito menos um fone de ouvido e também não bota película e também não deixa a película aplicada aqui na tela. Vocês podem ver aí, ó. Não tem película aplicada na tela. Em relação à construção, dá para perceber que o A72 é até maior que o Galaxy S20 FE, tá vendo? Ele tem uma tela maior, né? São 6,7 polegadas comparadas a 6,4 do S20 FE. Dá para perceber como a tela é maior, né? Do A72. Agora, isso tem diferença na prática? Vocês vão ver daqui a pouco. Eu só quero falar também que esses aparelhos, galera, eles têm a mesma construção. São revestidos em plástico. As cores deles são lindas, tá? Eu prefiro as cores do S20 FE, que tem mais cores, opções bacanas para você escolher. Tem mais dia dos namorados, muitas mulheres preferem, amam a cor rosa. Os homens adoram. Eu gosto mais da cor branca. Você aí que é homem também prefere qual mais? O branco, o azul, o verde. Eu prefiro o branco. Acho lindão. Foi até o que eu comprei, né? Mas, em resumo, o material deles é o mesmo, tá? Totalmente revestido de metal nas laterais e na parte traseira é em plástico, tá? Agora, outro detalhe, galera, é que o A72 tem a proteção IP67. Presta atenção, é o IP67. Você submerge o aparelho por 30 minutos por 1 metro de profundidade. O IP68, que é o que o Galaxy S20 FE tem, são 1 metro e meio de profundidade até 30 minutos. Fora que a certificação é mais duradoura, né? Tem gente até que passa dos 30 minutos e não acontece nenhum problema. Então, em certificação, eu vou dizer que é praticamente a mesma coisa, né? E falando de tela, né, meus amigos? Tem outra diferença bacana que não foi comentado aí, tá? Primeiro, eles têm uma tela muito parecida, né? Eu vou deixar a texta pra vocês verem. Eu não notei diferença em brilho. Achei simplesmente idênticos, né? Até porque o S20 FE foi lançado na época do A71. Ele já tinha uma melhora, né? Então, se o A72 tem uma tela boa, já é fruto do próprio S20 FE ter vindo com essa melhora. O ponto que eu quero falar, galera, é o fato aqui, ó, na parte de tela, que quando eu venho aqui em questão de suavidade do movimento, no S20 FE eu consigo colocar nos 120Hz e no Galaxy A72 eu só consigo colocar nos 90Hz. Eles têm a mesma tecnologia de tela, Full HD, AMOLED, só que enquanto um é 120Hz, o outro é apenas 90Hz, tá? Fica a informação. E com a qualidade de tela, falo pra vocês que é a mesma coisa. Você não vai notar diferença alguma, tá? Só que o S20 FE tem 120Hz, então, pra muitas pessoas que jogam, vai ser uma vantagem. E já falando de câmeras desses aparelhos aqui, eu quero contar pra vocês uma coisa bem bacana. O S20 FE, ele só tem câmeras de 12MP na parte traseira, o sensor principal é da Sony. O ultrawide também é de 12MP e tem um sensor telephoto de 8MP e a frontal é de 32. Já o A72, o bicho é bruto. Ele tem 64MP, mais 12MP ultrawide, 8MP da One Vision, sendo o telephoto, né? Pra dar um zoom 3X e mais umas câmeras auxiliadas, né? Pra tirar foto em macro. A frontal já é de 32MP, tá? E aí, Jess? Vocês vão ver uma comparação que eu fiz exclusiva para esses aparelhos. E assim, sendo bem sincero pra vocês, megapixels não significa qualidade. Vocês vão ver aí também uma comparação de vídeo. Pois bem, galera, na tela do meu computador aqui, vocês estão vendo um programa que eu utilizo que ele mostra meio que a imagem real e ainda eu consigo dar zoom nelas pra vocês verem lado a lado, tá? Nessa primeira imagem que eu tô mostrando pra vocês, dá pra perceber que o Galaxy S20 FE ele tá meio contrastado, né? Dá pra perceber que ele até perde muito da própria qualidade da imagem, né? Isso foi antes de uma atualização, né? Quando ele recebeu essa atualização, isso tirou um pouco. Mas veja bem, na própria câmera frontal, galera, quando eu comparo diretamente, né? Eles têm sensores bem parecidos do A72 e do S20 FE. Tanto é que até o tamanho da imagem é extremamente semelhante. Só que aqui, ó, dá pra perceber, galera, que a qualidade frontal é ligeiramente a mesma. Talvez o S20 FE só grave em 4K60 na frontal por conta do processador, que ajuda muito, né? Mas assim, sendo bem sincero pra vocês, tanto na frontal e na câmera traseira, eu tentei notar alguma diferença, alguma diferença forte pra cada modelo, mas meus amigos, os aparelhos são simplesmente, simplesmente idênticos, né? O A72, ó, ele traz uma foto com mais quantidade de tamanho, né? De megabytes de arquivo. Só que no fim, cara, olha, a imagem tá praticamente a mesma. Você não vê diferença. Outro exemplo aqui, o A72 e o S20 FE, da mesma forma. Eles não conseguiram trazer muita... Ah, o A72 tá com mais qualidade, isso e aquilo, meu amigo. Aqui tá a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, não. E aqui tá mais um exemplo bacana no sensor telephoto, né? No caso do S20 FE e do A72. Eles têm um sensor telephoto 3X de bastante qualidade. E nessa fotografia aqui, ó, o A72 me deixou um pouco estourado aqui na minha testa, ó. E no S20 FE já não aconteceu isso. E mais um exemplo de fotografia da câmera traseira, meus amigos, que é aparelhos idênticos em fotografia. Vocês estão vendo, ó. Eu não preciso ter muito megapixel pra ter qualidade. O S20 FE já tá... Cara, em até alguns momentos parece que ele tá melhor. Ele é melhor no conjunto geral, principalmente porque grava em 4K a 60fps e na própria estabilização de imagem que vocês vão ver após esse vídeo comparativo aqui de foto, tá? Só que eles são extremamente semelhantes até quando eu abro a câmera ultra-grande-angular, né? Eles têm a mesma quantidade de megapixels. E a semelhança, cara, é notória até demais, tá? Eu tirei até fotos de objetos que eu tava notando muita semelhança, né? De fotos tiradas de perfil mesmo. E aí, quando eu comecei a tirar fotos de objetos, eu notei, galera, que o S20 FE também, ele sempre, por conta do contraste das imagens, ele traz um ambiente mais preenchido. Dá pra perceber o que é que tem na imagem de fato, né? Ele traz mais exposição e um aprimoramento de imagem que a maioria das pessoas vai preferir. E a câmera frontal do S20 FE, ela também traz um mundo de nitidez maior. A 72, em alguns momentos, parece que a imagem fica um pouco distorcida. Tá aqui um exemplo bacana, após eu atualizar o S20 FE, chegou uma atualização de software, eu atualizei e a câmera ficou até um pouco melhor. Outro exemplo, galera, que os aparelhos são bem parecidos, é essa foto aqui tirada no sensor principal, um pouco distante. Galera, megapixels não importa. Olha isso, cara, os aparelhos estão simplesmente idênticos, tá? Então fica a dica, se você quer procurar eles focando em câmera, o S20 FE vai ser melhor porque ele tem mais possibilidades de gravação de vídeo, que é o que você vai ver agora, se liga aí. S20 FE versus A72. Pelo menos ambos gravam em 4K na frontal. Ó, não dá pra trocar de câmera no A72 enquanto tá gravando. Mas aqui dá pra ver o quão diferente é que... Nossa, velho, o A72 tá doidão. Eu tenho que estar a favor do sol, senão ele vai bugar. Olha lá. Tá tendo um bugzinho de exposição, o A72. Mas... Cara... Vou andar um pouquinho, não vou falar mais nada, não. Já na câmera traseira, ambos gravam em 4K. Ambos conseguem trocar o sensor de câmera enquanto tá gravando. E essa é a qualidade. Contra o sol, a favor do sol, brigando com o sol. Só pra vocês ficarem por dentro. E também questão da estabilização, né? Agora na câmera ultra grande angular, wide angle. Ó. Aquela caminhadinha de leves. Cuidado pra não precisar em vidro, que aqui tem cheio de cachaça no chão. Nada contra. Mas ó lá, a câmera dos dois bichão. Beleza, como vocês viram, galera, na verdade o S20 FE é da linha S da Samsung. Ou seja, sempre os Galaxy, né, da linha S, eles costumam ter uma câmera mais sofisticada. Então o ponto aí vai pra ele, um ponto muito forte, inclusive, até pro pós-processamento na hora que você tira uma foto. Realmente é impressionante. Fora que ele grava em 4K 60 na frontal e também na traseira. Tem exemplos de imagens aí no canal sensacionais. E falando do processador, meu amigo, aí que o bicho vai pegar e é com força, tá? No S20 FE, ele tem um dos melhores processadores do mundo, que é o Snapdragon 865, com as tecnologias do 5G. Fora o batalhão de novidades que acompanha na GPU, na CPU. O clock de processamento é de quase 2.9 GHz. Já o A72 tem o Snapdragon 720G, que é um processador de smartphone intermediário, né? O clock chega ali a 2.2 GHz. A GPU não é uma das melhores, mas vai rodar os games ali com gráfico intermediário. Só que assim, galera, o que eu quero falar pra vocês. A diferença é grande. Não é pouca, não. O S20 FE tem... Ó, cara, vamos começar falando de GPU. A GPU, galera, é bem superior na hora de fazer o processamento em gráfico. E aí depois, quando eu falo de CPU, vocês vão ver quanto as CPUs são superiores, não só no clock. Vai estar tudo na tela pra vocês verem. Vocês comparam já aí. Qualquer pessoa, só comparando pelo olhar, vai ver como a diferença é muito grande. E na prática, também é muito grande. Na hora de eu estar jogando um game, galera, eu vou conseguir rodar em um gráfico bem mais rápido no S20 FE do que no A72. E só por esse ponto, já vai valer muito a pena você comprar um S20 FE. Porque, galera, o desempenho realmente é notório demais. Imagina isso, então, no teu dia a dia, cara. Como que vai pesar na hora de você estar abrindo uma aplicação em outra? É aplicativo do banco? É o WhatsApp? É o Instagram? É o YouTube? E do nada alguém te liga? Pois é, você precisa de um aparelho com muita velocidade. Coisa que o A72 já faz. Só que aí, o S20 FE consegue fazer também muito mais. Fora que ele te entrega mais gráfico, também mais velocidade. E, galera, nesse ponto aí, eu não quero nem chegar em muitos detalhes. Porque já é notório que o S20 FE é superior. Já falando de carregamento, né? Eu quero falar aqui pra vocês que o A72 leva 1 hora e 25 minutos carregando no carregador de 25 watts. O S20 FE, se eu considerar o carregador da caixa, vai perder. Só que, se eu considerar o carregador de 25 watts também, em 1 hora ele tá carregado. O tempo de tela no dia a dia, né? De acordo com os meus testes e também com alguns outros analistas. O S20 FE tá ótimo, durando seus 9 horas de tela. 9 horas, 9 horas e meia de tela. Coisa que você pode colocar na prática em um dia completo de uso, sem nenhum problema. O A72, galera, ele já tá com uma parada já diferenciada. Ele tem aí uma média de até 13 horas de tela. Ou seja, você tem aí, praticamente, se eu considerar as 9 horas e meia do S20 FE. O A72 te dá até 3... Mano, é 3 horas e meia de tela. É muita coisa, né? Nossa, realmente é bastante coisa. Só que, assim, é o único ponto que o A72 se destaca. Dois pontos, na verdade, né? Já tô quase encerrando o vídeo aqui. Mas são só os únicos dois pontos. Que é a duração de bateria e a entrada pra fone. O restante das coisas, você vai... Cara, eu nem termino o vídeo ainda. Se liga só. O S20 FE tem a vantagem da tela de 120 Hz. Ele grava vídeos melhor. As fotos dele são melhores. O processador, já abri as mãos todas. Só quando eu falo do processador, já são todas as qualidades superiores em cima do A72. E tá vendo, cara? Muita gente acaba não sabendo. São muitas informações que correm e poucas pessoas falam a verdade. E, ó, pra meio que encerrar, de vez, se você querer comprar um S20 FE, que é a minha escolha, provavelmente a sua também, é o carregamento sem fio. Cara, você coloca uma basinha de carregamento, é que eu não tenho aqui agora, mas você coloca uma basinha de carregamento, vamos supor, uma basinha de carregamento, colocou, tá carregando, você não precisa colocar cabo nenhum. 100% sem fio, é show de bola. Ambos têm um som estéreo, realmente a qualidade de ambos é muito boa. Só que, assim, as vantagens do A72 não cobrem nenhum pingo de... Por exemplo, cara, valeria muito a pena você pagar até 300, 400 reais a mais em cima de um S20 FE, pelas vantagens que ele tá tendo. E olha que o preço deles tá muito, muito parecido. A treta, galera, foi resolvida após a Samsung ter lançado o S20 FE Snapdragon, que é o modelo que tá aqui na minha frente. Antigamente o modelo era apenas o modelo Exynos, por isso que a gente não fez muito conteúdo dele. Agora, esse é a bola da vez, provavelmente vai ser um dos aparelhos mais vendidos agora em 2021. Escreve o que eu tô falando. É a minha escolha, o S20 FE, e os motivos vocês já viram no vídeo, tá? Deixa um like aí, se inscreve no canal Caça de Novo e compartilha muito, tá vendo aí? Cara, são detalhes que pouca gente vê. Então, se você deixar o like e comentar, muita gente, muito mais pessoas vão ver o nosso conteúdo e mais pessoas serão ajudadas e não cairão em coisas maliciosas aí. Ah, tem vendedor que quer vender o peixe? E aí acaba te empurrando o que não deve. Eu, de fato, tô pelo menos mostrando aqui pra vocês como que funciona cada um, né? Então, se você vai comprar, talvez, mas pelo menos vai comprar certo, tá vendo? Assim que funciona. Valeu, galera, tamo junto, um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi, é nóis. E sabe o que é o pior, galera? Aqui na minha cidade, eu não vou nem dar muita questão nisso, que... Mas, enfim, tem loja aqui, cara, que vende esse A72. É por 3 mil contos. 3 mil contos. Aqui no interior, né? A galera faz no crediário e tal, e acha que tá pagando mais... Nossa, que impressão. Aí vai ver, tá mó carão. Ainda bem que os cartões de crédito estão evoluindo, né? É bem fácil de fazer, e daqui uns tempos isso vai acabar, cara. Que é um saco. Ficar dependendo de crediário, enfim. Assunto pra outro vídeo. Valeu, galera. Tchau, fui!